Beleza galerinha do grau, assim é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês quem está adquirindo esse suporte aí por encomenda aí conosco depois de estar instalando esse suporte na moto, você vai estar dando uma praticada se for sozinho aí, que não tem ninguém pra segurar a moto do lado, pra levantar ela e fazer os primeiros testes desse grau de equilíbrio da moto, pode estar fazendo o que nem eu fiz aqui bota uma... pega uma tábua, alguma coisa assim e bota a 45 graus, uma altura razoavelmente de 1,30m, 1,50m de comprimento esse curso, você vai poder estar praticando com a roda da frente lá no meio da plataforma pra frente, tá fazendo o teste da embreagem, pra posicionar ela no grau que você quer, já ter as primeiras noções do grau, de como que se faz o equilíbrio, no caso você vai estar fazendo mais baixo, sem perigo nenhum, né, com o pé no chão, pra poder estar praticando aí a sensibilidade da embreagem e posteriormente aí, quando você estiver andando normal, sem nada e levantar você já tem o domínio, no caso do acelerador e da embreagem pra manter a moto naquela altura que você quer porque você vai usar o suporte pra prender, não que você vá usar o suporte mas depois de você aprender a tirar o suporte você vai estar fazendo sem o suporte então tem que praticar bastante antes pra não ter perigo de acabar a moto virando pra trás e tá quebrando aí a traseira da moto consequentemente pisca, tanque, guidom, painel e outras forças mais aí que vai acarretar aí um baita de um prejuízo aí pra quem for pegar e for tá praticando aí o grau e caindo com a moto então vamos fazer nesse vídeo de hoje vamos estar mostrando o domínio sobre uma rampa inclinada da moto pra manter ela na embreagem, no acelerador, no ponto que você quer também vamos estar botando ela de pé pra vocês estarem vendo o suporte posicionado no chão que ela tem a geometria de calçar quando ela tá na altura do ponto de equilíbrio que é um ponto que você segura ela até com a mão só ela tá somente com peso na roda de trás e no ponto de balanço ali do equilíbrio tá pessoal? então vamos estar fazendo lá essa demonstração pra vocês vou dar mais uma levantadinha aqui pra poder dar em vendo vamos fazer esse primeiro vídeo de na rampa ali de controlar a aceleragem e a embreagem na altura que quer e depois levantar ela, ok? vamos lá Vamos lá. 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 Um abraço. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.